Da hora, Vigênio, de onde você é? Vigênio, de onde você nasceu, cara? Zona Sul, região da Avenida CUPEC. Da hora. É, eu sou privilegiado, né, falando de pichação, por nascer na Zona Sul. Todo mundo sabe que é um berço aí, muito pichador antigo na Zona Sul, né, e veio renovando todos esses anos. E nasci na região da CUPEC, região de muitos pichadores renomados, aí tais como Mirror's Boys, Valtinho da Dois, Nenê, Jab, Sinho, Nato, Edson, Dagers, Derrota, Miguelas, Nojos, Três Garotos, Mica, que fazia um skate embaixo. Os pichadores antes gostavam de fazer um skate embaixo, né? Sempre foi junto. E aí, eu estudava na região do Jabaquara ali, Americanópolis, Vila Imprensa, para ser mais exato. Pode crer. Colégio chamado Wolf. E nesse caminho, eu já, para sair ali da região da CUPEC, ali, região da Vila Clara, até a Vila Imprensa para estudar, no caminho, não me pergunte o porquê, mas a pichação já me encantava, entendeu? Você tinha quantos anos ali, mais ou menos? Ah, que eu comecei a olhar, acho que entre uns... Porque, assim, eu já lembro de datas de 89, né? 89, 90, 91, essas datas. Abaixo, eu não lembro de ver nenhum picho datado, né? Pode crer. E, assim, no caminho, eu já via Cacai Caco, IPV, Roterdã, Rache. Na época, eu estava construindo a linha do Trollibus, na Avenida Engenheira Irmã da Ruda Pereira. E aí, eu lembro que tinha Mirror's Boys, tinha Batata, datado 89, Batata Bando da Mão, né? Dagers. Aí, tinha um picho, eu não sei exatamente se é de Ademo ou de São Bernardo. Acho que era uma dupla ali, Madhouse e Cheyennes. Esses caras pichavam pra caramba, sabe? No nível de hoje em dia, assim, rolê sequencial, sempre faziam de azul. Pode crer. É, quem mais? Aí, como era na Vila Imprensa, aí no colégio lá, o pessoal que estudava lá era Games, House, Pitch, LBT, ALP. Quem mais? Aí, um pouquinho mais pra frente. Porque a região, assim, era muito por bairro, né? Tinha, deixa eu ver um pouquinho mais, Demi Estudo. E aí, mais pro Jabaquara, eu não sei a região exata, mas eu via muito Zumbi, Zumberto, Nasal, Russão. Esse Russão aí, você pega uns recortes antigos de pista de skate, tá lá. Russão, XKW, é tudo nessa linha, esses caras aí. Galo, Batman. Que da hora. Tipo, eu gostava muito dele. Eu já observava muito. É igual eu disse, não sei o porquê. Aí, você para pra ver. Já próximo ali também, Avenida Santa Catarina. Aí, já tinha Soul People, Celosoul, Capicho, Capenga, Catraca. Caramba. O Oliver, o Oliver fazia só Oliver antes, antes de entrar pro Fox Luz. Que o Fox Luz, se eu não me engano, era mais da região da Caixa d'Água. Depois que o Oliver entrou. O Oliver é um dinossauro pra caramba. Aí, eu olhava. Mas aí, sempre olhando e tal. Não, sempre olhando. Isso aí, sempre olhando. Você entendeu? Sempre olhando. E quando que veio a pixação, assim, que você falou, mano, eu vou fazer essa parada. Então, porque ainda um pouquinho no sempre olhando. Aí, no... Isso ainda lá no Wolf. Tinha o René, do RTD. Que, na época, eu lembrava de ver os pichos dele, só re. Inclusive, depois ele virou... Meu, infelizmente, partiu precocemente, entendeu? Monstro, monstro, monstro. Cara antigo que fazia rolê no nível de cara novo, entendeu? De igual. E eu lembrava de ver os pichos dele, só re. Uma vez eu conversei com ele. E ele falou que, na época, ele fazia só re. Fez um rolê, acho que era ele. Roterdã, Nasal. Uns caras bem antigão mesmo. E aí, posteriormente, ele... Na época mesmo, o RTD eu via mais do Orelha. Fazia RTD um ozinho do lado, assim. Assinado. E aí, no colégio, nesse mesmo colégio, tinha um lebut. Conhecia ele, o Eduardo. Faleceu também, que Deus o tenha. Ele, na época, ele fazia só lebut. Não fazia nem ASMR. Depois que ele entrou para o ASMR. Dos piores e tal. E aí, tinha uma agendinha pequenininha. Aí, entreguei para ele, levou no ponte. Aí, nesse mesmo colégio, tinha o Luke, o Testa. O Testa do Jabaquara. Porque tem o Testa lá da 9 de Julho, que fazia os prédios lá. Testa, Pepos, MRC. Aquela galera lá da 9 de Julho, Vagone, esse pessoal aí. Pode crer. Deixa eu ver quem mais. Então, aí o início, mais ou menos, foi isso aí. Olhando, olhando, olhando. Só observando e aprendendo. Ah, sim.